E se eu sorrir Da tua vida Ela responde Vou chorar, eu vou sofrer Toma os gole de cachaça Logo tudo passa Como os gole de cachaça Tudo passa E No sumiço eu voltar Ela responde assim Serei outra vez Alegre Espero que você me ame Como você me merece Espero que você me ame Como você me merece Logo posto com lance Já convençou Fica nessa E se eu ir que vai e vem Vai e vem Jogando verde Escolher a madura Me escuta O que eu já fiz Já passou Já não faço Mas eu amo Só você Já não faço Mas eu amo Só você Aí assim Eu dei uma risada E se eu sumi da sua vida Ela respondeu assim mais ou menos Vou sofrer Vou chorar Mas tu não passa Essa é a live Uma risada E é uma risada E até a grande Uma risada E é uma risada E é uma risada Tchau.